Música Clay, querido de todos meus amigos. Eu não teria de qualquer outra maneira. Eu estou tão feliz que estamos juntos nesse momento. Sim, senhor. Woden e o Golda estão no Panic Room. All que precisamos fazer é chegar em. Não há rush. Não é como eles estão indo. Os explosivos estão em lugar, senhor. Nós vamos fazer uma maravilha. Woden's bodyguards had betrayed him and joined Vlad. There was still time. They hadn't gotten to him yet. The Panic Room was at the back of the manor. Sex and pain. They're already inside. They're extremely dangerous. We need to stop them before... Mona was still on the case. Bora. Vou salvar aqui para não ver esse filminho de novo. Vagabundo, mano. Vagabundo, mano. Caramba. O que é isso? É isso. Dá onde, rapaz? Man, dá onde? Vou salvar aqui. Eu não sei de onde tomou um tiro Eu teria que tocar Aqui ele vai! Fiquei a chave! Fiquei! O Woden está em seu quarto panico No meio da manhã E aí tá dando um tiro, velho. Mona. Não, tô dando uma volta aqui que eu tô perdido, tá? Espera. Tem capanga aqui. Olha, mano, que coisa linda, que casal, velho. Tadda, peraí. Aqui, deixa eu... Aqui. Mona conhecia a maneira. Ela estava trabalhando por um mundo. Vlad me disse a verdade. Mona, peraí, peraí. Essa é a amor. Quando alguém te emprega do que você fez, preparada para lá e morrer. Eu disse que não ia vir aqui. É meu trabalho de arrepender essa malha e você é uma parte dela. Coloque suas armas. Ah, não. Ela tá junto com ele. Ela não viu ele chegando. Ah, tá. Ela não viu ele chegando. Boa, então. Eu estava tão ansioso para vocês dois matarem um outro. Ela é burra. Você não pode ter tudo. Eu já estive aqui antes. O que é zero? Você está fazendo-me parecer incompetente por não morrer. Parabéns. Eu estou desculpa. Certo. Uma bomba foi fora da minha cabeça. A bolha que ligou no meu cérebro mudou uma distância fatal, microscópica. É, aquela velha sensação familiar. Ih, rapaz. Já era, hein, velho. Foi de base, foi jogar no Vascão. Eu senti o crescimento daquela velha sensação familiar. Eu o odiava. Eu o acabei de acelerar. Tudo foi claro de novo. Não há mais ambiguidades. Não há mais perguntas. Não há arma quando você precisa. Ih, estou com uma arma assim. Logo, cadê a Zerte? Uma última coisa que eu tenho que fazer. Eu estava compelado de dar a arma de Vlad a sua arma. Uma arma em uma vez. Vamos embora, Max. Ele está atrás de mim. Pegue-a e dê-me uma arma. Eu estou com essa arma aqui? Nossa, estou com ela. Eu estou sem vida, tá? Nossa, eu estou sem vida, mano. Pegue-a e dê-me uma arma. Eu acho que eu vou. Aqui. Espera, 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 espera. Morri. Pegue-a e dê-me uma arma. É claro que eu vou. O PANIC, o PANIC, o PANIC, o PANIC, o PANIC, o PANIC, o PANIC. E aqui? Cara, o que eu faço? O que é isso? Ah, será que é isso? Ah, beleza. Vou até salvar. Ah, será que é isso? Ah, será que é isso? De novo? De novo? Dei mole, dei mole. Tá, calma aí. Não posso demorar muito, velho. Apertar. 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 Como você gosta do fogo de fogo? Cara, que merda! Eu esqueço de salvar! Eu esqueço de salvar! Cover me! Como você gosta do fogo de fogo? Meu Deus! Tô só indo, mano! Eu não sou f******, mano! O cara me distraiu, velho! O cara me distraiu, velho! Cara, eu vou salvar! Cara, eu vim daqui, né? Que susto! Que susto! Nossa, o tanto de coisa, velho! Vou salvar! Tá! Ele põe que pode explodir aí, sei lá! Uma mensagem! Você tem três mensagens! Woden, Max Payne! Nós precisamos conversar! Você me perguntou, você ainda me envolve! Você tem dois mensagens! Você tem dois mensagens! Alfred... Eu disse que isso era uma ideia ruim! Eu posso entender o seu remorso, mas isso não ajuda o Max. Isso só faz isso pior! Eu não sei se eu posso fazer isso. Eu disse que nós tínhamos uma história. Eu... 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 Eu não sei se eu posso passar com isso. Você tem um mensagem novo. Eu vim para matar você, velho! Você realmente sabe como me pôr! Você sabe! Você sabe! Eu vou matar você para dizer obrigado por uma vez em sua vida! Para dizer, Vled, meu filho! Eu posso chamar você meu filho? Porque eu tenho certeza amado você como um! Vled, meu filho! Você é verdadeiro prodigio! Tudo que você toucha se transforma em cão! Ah... Espera! Isso vai te matar! Eu estou terminando com o trabalho de você! Você deve ser orgulhoso! Eu aprendi tudo que você me ensinou! Eu vou te mostrar! Você não tem novos mensagens! Eu vou recarregar tudo aqui? Ou já está tudo recarregado? Tá, né? Cara, porque que me deu tanta munição assim? Tanta vida... Porque o bicho vai pegar, né? Hum... É agora! Vai dar merda! É agora! Opa! É agora! É agora! Perdecerёр! Opa! É agora! É agora! É agora! É agora! Achair caver! É agora! Tomou uns tirinhos, tá? Vai se movendo aqui dali. Oxi. Dragabundo. Caramba, ele vai me matar, velho. Caramba, que vagabundo mesmo. Pera. Vou salvar aqui. Tá subindo. Nossa. Calma aí. Não se preocupe, Max. O que eu faço? O que eu faço? O que ele está fazendo, velho? Você não conseguiu encontrar uma ideia se ela derrubou no seu coração ou derrubou na sua cara. O que aconteceu? Não tem como eu dar tiro nele. Cara, eu nem estou lendo o que ele está falando. Ah, espera aí. Meu Deus! Meu Deus! Caramba, mãe. Não para. Ai, que morri. Meu Deus, mano. Pera, deixa eu salvar. Como é que eu caí, ué? Meu Deus. Meu Deus. Caramba, mãe. Não para, velho. Não para, velho. Não tem um granado, mano. E aí? Vai parar, não? Deixa eu salvar. Tô esquecendo de salvar. Meu Deus, salvei no outro aqui. Pera aí. Pera que é isso, né? Morri. Merda. But the spike on the dome above hung over his head like the sword of Damocles. Merda. Mano. Aqui é esse pulo, velho. Pera aí. Pera aí. Cara, eu não consigo saber. Ah. Agora sim Não Era o último vai Cara tem um ângulo certo Pra soltar esse negócio Calma deixa eu salvar Nossa salvei na hora certa Espera Nossa salvei na hora certa Nada Cara precisa salvar aqui agora Meu Deus do céu Vamos E ele não morreu Ele não morreu Eu vou salvar Meu Deus do céu Cara o que que eu faço Tá Beleza Amigo né Mas foi o vilão O que é o vilão é o vilão? O que é o vilão? A chance is to turn around and face it. But it's like kissing the lips of your dead love. Darkness waiting in the hole of your mouth. We are willing to suffer. To die for the things we care about. For love, for the right choices. Because of her, I had solved the case, my case, all of it, who I am, it's gonna be all right. God, I turned out to be such a damsel in distress. I'm gonna die. She's dead. She's dead. The bullet in her head came to the end of its slow motion journey. ela tá um tiro na cabeça foi na cabeça não we're going in go 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 it is almost morning waking up from the american dream a mona my god what the hell went on in here they are all dead now like all my loves she is mine forever she has brought me here to this moment of clarity where time slows down and i choose to look back to see myself and in that act of seeing i am reborn down here this way there easy oh my god he's got a live one here detective pain he's still alive we need a medic in here now he's still alive i had a dream of my wife she was dead but it was all right man muito bom muito bom eu acho que ele conseguiu superar o um vai eu acho não tenho certeza cara o que jogo e jogo eu também morri muito menos vai do que o um e quem gostou uma dessa série e deixe seu like se inscreva no canal beleza e é nóis fui é e é e e e e